Na Santa Casa Saúde Mais Vida, com o plano de Medicina Preventiva, que tem muitas especialidades, hoje, nossa convidada, doutora Marília Zácaro, para falar sobre a Especialidade Medicina Fetal. Doutora Marília, o que é a Medicina Fetal? Oi, bom dia, prazer é todo meu. A Especialidade Medicina Fetal é uma subespecialidade, na verdade, da obstetrícia, que desempenha no estudo de patologias que possam ocorrer durante a gestação. É a famosa gestação de risco, que as pessoas costumam dizer. Então, é a área da obstetrícia que faz o pré-natal da gestante de alto risco. E como é que acontece o diagnóstico, digamos assim? A paciente vem até a Santa Casa e como é que vocês avaliam que aquela gestante é uma gestante de risco? A gestação de alto risco, ela é classificada ou por uma paciente gestante que, no decorrer da gestação, tem algum diagnóstico que a classifique como uma gestação de alto risco, como diabetes gestacional, hipertensão gestacional, ou que ela já tenha alguma patologia prévia à gestação e que faça acompanhamento, uma hipertensa crônica, paciente com uma gestação com uma idade materna mais avançada, ou que ela tenha uma história anterior de uma gestação complicada, uma gestação com alguma malformação, ou que já tenha desenvolvido diabetes em uma gestação prévia. Então, nessas três situações que ela é classificada como uma gestante de alto risco. Então, doutora, a paciente quando chega na Santa Casa, ela vai ser atendida por um ginecologista, um obstetra, e aí sim, esses médicos vão avaliar e entender se ela é uma gestante de risco, e então, aí ela será encaminhada a um especialista. Sim, essas gestantes, normalmente, elas têm o primeiro atendimento com o ginecologista e obstetra de risco habitual do convênio, normalmente com quem elas já fazem acompanhamento, é feita a primeira consulta, e se, ou ao longo do pré-natal, se for diagnosticada alguma situação que seja classificada como de alto risco, então, ela é encaminhada para o serviço de medicina fetal, né? São sempre encaminhadas do ginecologista. Agora, doutora, é importante este acompanhamento especial para essas gestantes? Sim, esse acompanhamento é muito importante, porque é uma gestação que ela é vista mais de perto, assim, né? A gente faz um acompanhamento mais contínuo, com consultas mais frequentes, a abordagem é diferente, né? Então, são gestantes que têm que ter um cuidado especial. Doutora, nós poderíamos dizer que, atualmente, no século XXI, na era moderna, digamos assim, é mais comum essa gravidez de risco? Sim, a gestação de alto risco cresce a cada ano, né? Devido a múltiplos fatores, né? Pelo fato da mulher hoje engravidar mais tarde, por questões profissionais, pela obesidade, que cresce muito, por diagnósticos precoces de outros tipos de doença, então, essa população vem crescendo, sim. Então, doutora, eu lhe perguntei ainda há pouco a diferença que faz ter um especialista acompanhando esse tipo de gestação de risco. Agora, minha pergunta é, e a diferença em não ter este profissional? É, eu acho que o fato da paciente ter esse acompanhamento com o especialista faz a gente ter diagnósticos mais precoces, intervir no momento mais certo, né? Então, é um cuidado a mais mesmo. E essas gestantes são diferentes? Elas têm que ter um cuidado diferente das demais? Sim, tanto do acompanhamento pré-natal, que as consultas normalmente são em períodos mais curtos, alguns exames que são mais específicos, de acordo com a patologia que elas estão tratando, o exame de imagem, a interpretação de ultrassom nessas gestações de risco, então, realmente o acompanhamento é diferente. Doutora, e como tem sido a adesão dos pacientes ao programa de medicina fetal? Olha, o programa a gente iniciou em setembro de 2020, é um programa recente, mas o que a gente percebe é que está tendo uma boa adesão, as pacientes sentem que é uma proteção a mais, um cuidado, até por a gente contar por uma equipe multidisciplinar, com nutricionista, com enfermeira, com psicólogo, então elas sentem que elas estão sendo realmente que têm um cuidado integral e um acolhimento de toda a equipe da medicina preventiva. É isso aí, obrigada pela sua presença, os nossos agradecimentos à Santa Casa Mais Vida, que traz este programa tão bacana de medicina preventiva, para você cuidar do seu bem maior, a sua saúde. Legenda Adriana Zanotto